Vem conhecer os lançamentos, as melhores máquinas do mercado. IBM, Compaq, Acer, Microtec, Apple, as melhores marcas você encontra numa loja só aqui na Infopoint. E financiamento em até quantas? Até 19 vezes. Facilitando bastante, né? E com taxa de juros de 4,5% ao mês, que é uma taxa muito boa em informática. Eles estão com várias promoções, você que está acompanhando o Shopto sabe que o preço é excelente. E aqui a gente começa com o IBM Aptiva, lançamento K01. K01 é um Pentium 100, monitor de 15 polegadas, multimídia, fax modem, secretária eletrônica, as caixinhas de som amplificadas. Uma máquina completa, dispensa comentários, tá? Está saindo por R$ 2.899,00 à vista, ou uma mais 15 de R$ 259,00. Ou uma mais 15 de R$ 259,00, já dá para você se programar e comprar o seu equipamento. Um baita equipamento mesmo. Com certeza. Agora tem o fax da Panasonic, qual é a modelo? KXF 550 com guilhotina, R$ 498,00, um preço excelente também. R$ 498,00 pode ser financiado, é só chegar aqui e fazer o seu negócio. Agora tem HP DeskJet 820. CXI, jato de tinta colorida, R$ 619,00, manual em português. R$ 619,00 e você ainda ganha o cabo de brinde, tá certo? Uma promoção excelente para você aqui na Infopoint, uma loja completíssima. Vale a pena você conhecer esse showroom. A promoção vai até sábado, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 14h e domingo, dia 29h, eles vão estar abertos aqui na loja da Vergueiro, das 10h às 16h. Rua Vergueiro? Rua Vergueiro, 1889, o telefone é 5736216. Santo Amaro? 5619, o telefone é 5419398, perto do Borba Gato. Rua dos Pinheiros? Rua dos Pinheiros, 877, o telefone é 280-0160. Venha conhecer porque vale a pena, você tem as melhores marcas do mercado, com garantia de fabricante e com uma ótima facilidade no pagamento. Com certeza. Infopoint. Vale a pena.